Oi gente, oi família linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu vim aqui pra porta da cozinha porque a claridade é melhor e a imagem fica bem melhor, né gente? Então eu tô iniciando aqui mais um vídeo no canal. Gente, hoje é sábado, tá? O dia depois dos namorados, né? Foi ontem na sexta-feira. Ontem depois a gente... Eu não fiz nada, meninas. Não tive coragem de fazer mais nada, de lavar louça, de organizar a casa. Tava super cansada, né, do trabalho que eu fiz, dos personalizados. Então, eu disse, não, amanhã é um outro dia, amanhã eu faço. Hoje termino as coisas pra fazer, né, dos meus personalizados. Então, eu vou dar uma atençãozinha agora pela manhã pra casa. Quer dizer, daqui a pouco eu vou pro computador, mas umas horinhas que eu tenho, eu vou pra dar uma atençãozinha na casa, tá? Então, vamos dar aquela geral na casa, tirar a decoraçãozinha que já tá na mesa, que eu não tirei nada da mesa, do jantar de ontem, da comemoração, né, que eu fiz aqui dos namorados. Então, tá tudo ali ainda na mesa pra organizar. Vamos desmontar aquela decoraçãozinha ali. E é isso, meninas. Um grande beijo pra vocês, tá? Te convido a se inscrever aqui no canal se ainda não faz parte da família. Se não é inscrito, tá fazendo o que aí de fora? Se inscreve, ativa o sininho, deixa aí o teu like, tá? Porque é muito importante também ajudar muito na divulgação do vídeo, do canal. Ajuda muito pra tudo, tá bom, gente? Então, é isso. Se embora pra mais um vídeo, pra mais um dia abençoado por Deus, sendo todos os dias gratos a Deus pelo simples fato de respirar, acordar, poder abrir os olhos e respirar, tá bom? Seja grata a Deus por tudo, tá? beijo e se embora pro vídeo. Meninas, olha, a sala não tá tão, tão, tão bagunçada assim, porque enquanto eu coloquei o vídeo pra subir pra vocês, que é o vídeo do recebido, que vai hoje sábado, tá? A tardezinha tá liberado pra vocês. Então, eu já fui dando uma organizada pra adiantar pra mim, né, meninas? Porque também ia ficar bastante coisinha. Enquanto tava subindo o vídeo, que eu subo pelo celular, o computador não dá certo editar, porque o editor de vídeo é pesado pra esse computador comprar uma outra placa, pra ele aguentar a edição de vídeo. Então, enquanto isso, eu tô editando pelo celular ainda, tá? Enquanto tá subindo o vídeo, eu vou fazendo alguma coisa, organizando, vou fazendo uma outra coisa, porque o celular fica parado, né, fica só subindo o vídeo. Depois que termina, é que eu começo a gravar um outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, eu já fui dando uma organizaçãozinha na sala, ali o tapete tava cheio de coisa, o sofá, só ficou mesmo a sala pra varrer, porque eu vou deixar ali, ó, aquele cenário improvisado, que é onde eu tiro as fotos pra postar lá no meu Instagram, né, dos meus personalizados. Então, eu monto tudo ali no chão e tiro a foto. Abro a porta, né, fica bem claro, e tiro a foto. Tirei a bagunça do sofá, organizei o meu cantinho de trabalho também aqui, ó, tá organizado. Aqui na sala, eu vou tirar o tapete pra bater e vou dar uma varrida. Ali a caixinha ainda tá além do recebido, eu vou guardar depois cada coisinha em seu lugar e quando eu for fazendo a faxina em cada cômodo, aí eu vou decorando com as coisinhas que eu ganhei, tá? Da Ana. Tá bom, Ana? Beijo, tá? Obrigada novamente. Só o que eu usei foi a florzinha, ó, que eu coloquei nesse vazinho, como vocês viram, e fiz a mesinha posta. Foi a única coisinha que eu usei que veio. Até agora, né, que eu usei. Então, eu vou varrer logo aqui a sala, porque eu tô esperando a menina vir, que ela disse que ia pedir pra mim fazer umas coisas pra ela. Então, eu falei pra ela que a partir das oito, ela podia vir aqui em casa. Gente, como eu queria montar o meu negócio ou ali no terraço, sabe? Naquela varandinha ali, ou então a pegar um pontinho pequenininho, sabe? Lá no centro, porque as pessoas ficam vindo aqui, às vezes... Às vezes não, às vezes elas mandam pelo WhatsApp, eu faço e entrego. Mas às vezes tem coisas que elas querem ver no computador. Então, vem até aqui em casa. E não é muito bom, né? A gente sabe que não é muito bom. Mas tem pessoas conhecidas que eu conheço, tá? Que vem. Mas mesmo assim, né? Eu queria muito, porque esse computador... Tem muitas meninas que falam assim, se... Pega esse computador, a mesinha do computador e tal, e coloca naquele cantinho onde você tirou o rack, que vai ficar melhor. Realmente, eu acho que vai ficar melhor, meninas. Mas só que eu queria mesmo tirar esse cantinho daqui e colocar lá no terraço, sabe? À noite, eu colocava um tapete no portão pra ninguém mexer, né? Vai que ninguém sabe. As pessoas daqui são tudo de bem, sabe? Não é assim, ninguém sabe se pode vir com uma pessoa de fora e tal, né? E querer mexer. E ali fechava tudo. À noite, né? O portão. E de manhã tirava. Só que esse computador, ele não tem Wi-Fi. Então, fica complicado pra mim trabalhar lá naquela parte da frente da casa, né? Lá no terraço da casa. Porque ele não tem Wi-Fi. Ele é ligado direto ali, ó. No roteador, tá vendo? Aquele fiozinho do roteador vai direto pra ele, que ele não tem Wi-Fi. Então, mas é isso. Vamos começar o vídeo, que é o que eu vim fazer aqui, né? Então, eu vou tirar aqui esse tapete e vou varrer a sala. Depois, as meninas ainda estão dormindo. A Ávila tá no quarto dela e a Mica tá no meu quarto. Então, eu só vou organizar depois que elas acordarem. A varanda eu já organizei, que tava cheio de brinquedos de Micaela, tá? Eu já dei uma organizadinha lá. Então, aqui eu vou tirar o tapete. Vou varrer. Depois que eu sair da sala, eu vou aqui pra cozinha, tá bom? Aqui na cozinha, eu vou tirar as coisinhas, que tá uma bagunça nessa mesa. Lavar a louça, que eu não lavei ontem à noite. Varrer, né? Eu não vou passar pano hoje, não, tá, meninas? Eu não costumo passar pano na casa do dia de sábado, não. Nem sábado, nem domingo. Deixo pra segunda. Então, vai ficar... Tem pouquinha coisa aqui na cozinha, tá? Não tem tanta coisa, não. Mas bora lá. Tem pouquinha coisa aqui na cozinha. E, baby, why you think I'm worth it? E, boy, you say you'll be woken. E, boy, you say you'll be woken. Think I care, I heard and beckin'. Please say you deserve it. Baby, why you think I'm worth it? Prontinho, meninas Olha só, já dei uma organizadinha Aqui, organizei Tudo por aqui O tapete Eu vou deixar no sol, tomando um sol Um pouco, aproveitar que tá sol E vou deixar ele lá Coloquei lá no quintal Aqui também tem uma pequena organizada Depois eu vou guardar As coisinhas, agora não Agora eu vou pegar aqui na cozinha Vou limpar a mesa, varrer e lavar a louça Tchau, tchau 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 Prontinho, meninas Ó, já dei uma limpada na pia Como é bom, né gente Ver a pia organizada Ó, essas garrafas aqui Eu deixo aqui Que é pra gente ficar tomando água Eu não tô colocando água na geladeira Já pra evitar Resfriar, agripar Essas coisas, né Como o tempo já tá frio Então eu já tô evitando água gelada Tá bom Então eu deixo sempre assim Ou na pia Ou assim no cantinho do armário É uma ou duas garrafas de água Eu acho que uma já tá seca E a outra tem água Aqui a cozinha já está ok Tudo organizado O copo de mica tá ali, ó O copo e as garrafinhas de água Quando ela acordar Já que ela toma água Eita, aí vamos lá Agora, meninas Eu vou Enxaguar uns paninhos de prato Que eu coloquei naquela misturinha Que eu mostrei pra vocês Que eu ralei o sabão Coloquei naquela misturinha E coloquei No tanquinho agora Pra bater Aí só falta enxaguar Tanto eu coloquei elas Como eu coloquei também As roupas do serviço de mica As que são brancas Pra ficar bem clarinha Bem limpinha Então agora eu vou enxaguar E estender, tá bom? Não ia lavar roupas hoje Mas eu vou adiantar Algumas encomendas aqui Das meninas Pra entregar hoje Tá? Então roupas Acho que eu vou lavar Só amanhã Ou segunda-feira Então bora lá Pra lavanderia Estender as roupinhas E as meninas Ainda estão dormindo Olha aqui, gente Ó, coloquei aqui Ó, agora Só enxaguar Sai tudo branquinho Pra quem não viu O vídeo das misturinhas Que eu uso É... Eu vou tentar deixar Tá no final do vídeo Naquela tela lá aqui Naquela tela final Que aparece no final do vídeo Naquela tela final do vídeo Tchau, tchau Tchau Prontinho meninas, olha só Estendi todos os paninhos de prato Dá pra ver que uns tá mais branquinho, outros não Porque os outros já são bem mais antigos Bem mais velhos, muitos anos mesmo que eu tenho eles Então, estendi todos, ó Deu um varalzinho e meio, gente Olha só, tem bastante paninho sujo Nesses dias chuvosos E esses pequenininhos, eles sujam muito Porque esses aí não são grandes Feito aquele dali, ó Rapidinho eles se molham Então agora eu vou esperar secar E daqui a pouco eu volto, tá meninas? Mostrando mais alguma coisinha pra vocês, tá bom? Meninas Botando aqui pra falar com vocês Ai Ainda vou organizar, tá? O meu quarto E o quarto das meninas daqui a pouco, gente Vou terminar aqui o topo de bolo aqui Da menina Pra ir organizar, tá bom? Então já eu volto E falo mais um pouquinho com vocês, tá bom? Oi família, tô aqui pra falar com vocês Gente, olha só, já escureceu E eu não consegui ir pra os quartos, gente Tá assim, entendeu? Acho que eu consigo Ó, agora chamando pra fazer um café Vou... Eita, que eu esqueci de pedir pra mim Que eu acho que trazer o filtro Vou desligar Eu vou entregar As coisas de Michel, né? Comenda que Michel fez E eu compro um filtro no supermercado Que tá aberto aí nessa hora Então, só esperando o Michel chegar Pra pegar a churrasqueira dele Que tava na casa do pai dele Ele foi buscar lá E... Pra gente ir lá Pra entregar o negócio de Michel Aí eu vou fazer e compro o filtro Tenho esquecido, gente Olha só como que tá aberto a minha cabeça Então, o que eu tô fazendo agora? Olha só como ficou Eu já tinha organizado a sala, né? Olha só como ficou ali embaixo, ó De papel picado Das coisas que eu fiz Tô postando tudo lá no Instagram A Ávila tá aqui fazendo a tarefa da... Tarefa não Trabalho da escola É pra fazer um brinquedo Com material reciclável E ela tá fazendo um binóculo Com rolinhos de papel toalha Aqueles rolinhos que sobram Eu tô falando isso, ó E eu tô falando isso Agora, Minas, eu comecei a varrer a casa novamente Por conta dos papéis E sempre é tarde e juntamos a areia, né? No final do dia, juntamos a areia e um pozinho pelo chão Então, já varri ali o terraço Ó, a varandinha por ali Agora eu vou começar a varrer aqui E já já eu volto, tá? Vou ver se eu frito umas coxinhas agora à noite Que Mari fez umas coxinhas E mandou pra gente Daquelas pequenininhas de festa Aí tem que fazer o... Triturar a bolacha Que eu tô sem panela e rosca Então eu vou triturar a bolacha Pra passar no leite E passar na bolacha E fritar Isso que também dava super certo Que ela faz assim Às vezes quando não tem Então deixa eu cuidar aqui Deixa eu varrer aqui Pra cuidar na janta Tem pão, tem bolacha Então acho que não vou nem fazer cuscuz hoje Então é isso Então vai ficar pra amanhã, gente Olha só Eu nem... Eu não fiz nada Nunca nos quartos hoje Nada, nada, nada Ficou assim as meninas deitadas Sacadaram super tarde hoje Então, ó Cama não forrei E o meu tapete tá aqui, ó Pronto Já tá à noite Então já fica aí pra gente dormir A flor vai ficar aqui na frente Dá um banho em mim Cadê a minha? Eu tô dando um banho Não vai ter essa roupa E o quarto das meninas Tem uma montanha de roupas Pra dobrar De novo, né? De novo Aqui não para a roupa não, gente Ó Quarto de... A cama de água Olha o beijo de Micaela Meninas, que é roupa Pra dobrar Isso Vou fazer isso amanhã Hoje mais não, gente Sinto muito Não vai ficar aí Hoje não adianta mais Tô super cansada Então Tô assim Levando a vida assim agora Seja como Deus quiser Né? Pegando as minhas encomendas Fazendo Vou agonizando a casa aos pouquinhos É... Deixa eu varrer aqui a casa E já já eu volto, tá? Quando for fritar as coxinhas Eu volto aqui E falo com vocês Oi, lindonas Voltando aqui Voltando não Continuando o vídeo Na verdade, né? Vamos continuar aqui Esse vlog Gente, eu falei pra vocês Que a gente ia no mercado Hoje é um outro dia, tá? Falei que a gente ia no mercado Comprar filtro Que a gente fazia em comenda, né? Ia comprar o filtro do café Que eu tava sem filtro E... Pra fazer o café No caso, eu comprei o filtro Comprei laranja, limão A gente tá sempre tomando Suco de laranja com limão E fiz o café A gente comeu E eu não fritei as coxinhas ontem E não organizei os quartos ontem Que eu não aguentei mais, gente Então o meu já organizei Já tá tudo bonitinho Forradinho, tá? Agora eu vou pegar no quarto das meninas Aqui a Abla já forrou a cama dela Já organizou Agora eu vou dobrar aqui essas roupas Que tem um monte de roupa De vários dias que eu lavei Sem tempo de dobrar e guardar Então agora eu vou dobrar E vou guardar essas roupas Tá bom? Pra tirar essa bagunça daqui, tá? Então espero que vocês estejam gostando De acompanhar aí esse vlog, tá? Me desculpa os pedacinhos dos vídeos É porque tá bem corrido Graças a Deus, né? Aqui pra mim Então... Eu tô fazendo as coisinhas aos poucos Aqui em casa, tá? Mas simbora aqui Deixar essa casa sem roupa Assim, né, gente? Porque tá uma bagunça isso aqui, né? Vamos lá Dobrar e guardar Tchau! 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 Obrigado.